e olha aí o mercado livre aí não está abrindo aí é parou de funcionar no seu smartphone está dando erro nesse vídeo que eu trago uma possível solução que pode te ajudar já vamos direto ao ponto então a minha primeira dica você vai fazendo o que eu vou fazer aqui vamos lá e você vai tentando beleza e fazendo o teste primeira dica vem na Play Store você vai atualizar o aplicativo verifica para ver se não tem atualização digita aqui mercado livre se tiver alguma atualização disponível já vai vir para você atualizar Mercado Livre Pimba não tem atualização tá vendo se eu tiver atualizar você atualiza espera baixar espera instalar atualização depois disso você vai vir nas configurações do seu smartphone vai descer até aplicativos padrão procura aí vai vir todos os aplicativos aqui estará seu smartphone você desce até na letra M se o seu aí vou por ordem alfabética vai ter que Mercado Livre clica em cima vai ver algumas opções você vai vir armazenamento limpar cache não limpa dado só limpo cache volto e vem aqui força parada forçar interrupção vem aqui força parada força interrupção fazendo isso aí posso voltar lá isso aí pode ser que já tá funcionando agora a última dica vem nas configurações de smartphones se não dá certo beleza então a gente pesquisa aqui ó do lado aqui ó você digita em cima aí horas beleza digita hora já vai vir e vai para você dar uma pesquisada aí beleza aqui ó tá vendo aí o que que acontece clica em cima de formato 24 horas aí você vai procurar aí por tá vendo aquilo que o meu tem data e hora automáticas nos cacete precisa achar aí a data e a hora beleza o que você vai verificar você vai verificar no seu aparelho aparelho para ver se a sua data e hora esteja de acordo com outro smartphone se esteja correto seja certo talvez aí você tá no dia 26 do 5 2028 22 e na realidade seus smartphones se encontra no dia 20 do 4 2021 ou 2022 você vai acertar a tua data se a sua data tiver desacertada você acerta ela data e hora automática se eu tiver aqui ó desmarcado você apenas marca o próprio celular já vai aí é consertar isso aí já vai colocar a data certinha e a hora certinha beleza espero que você goste desse vídeo aí e até o próximo vídeo